Hoje a Assembleia começa a decidir o rumo que o Rio Grande irá seguir nos próximos anos. Ou o nosso Estado segue o caminho do equilíbrio financeiro e da retomada do crescimento, ou ficará sem alternativas para superar uma crise que vem se agravando há mais de quatro décadas. A adesão ao regime de recuperação fiscal permitirá que durante três anos, 11 bilhões de reais fiquem no Rio Grande do Sul ao invés de irem para os cofres do governo federal. Não se trata de um projeto de governo, mas de Estado. Por isso, o momento é de união. Esperamos que a Assembleia confirme seu compromisso com o futuro do Rio Grande.